noções de contrato administrativo das prerrogativas da administração regime jurídico do contrato instituído pela lei 14.133 de 21 confere administração em relação a eles as prerrogativas de modificá-lo unilateralmente para melhor adequação à sinalidade de interesse público respeitando direitos do contratado extingui-los unilateralmente no caso específico dessa lei finalizar sua execução aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis a pessoal e serviço vinculado aos objetos do contratado nas hipóteses de risca prestação de serviços essenciais necessidade de cautelar por ação administrativa de faltas contratuais pelo contratado inclusive após extinção do contrato das prerrogativas da administração importante clausas econômicas financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser alterados contrato sem prévia concordância do contratado na hipótese prevista de modificação as clausas econômicas financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual descentralização orçamentária a descentralização orçamentária se trata do procedimento por meio do qual um órgão ou entidade transfere a outra a possibilidade de utilização dos créditos orçamentários já caiu em concurso entende-se como descentralização interna a execução orçamentária mediante a descentralização de crédito entre unidades gestoras de um mesmo órgão ou entidade integrante dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social comunicação gestão documental transparência e proteção de dados teoria das três idades a teoria das três idades caracteriza o arquivo como corrente intermediário permanente a caracterização é feito conforme a frequência de uso e valor dos seus documentos documento digital digital se trata toda a informação registrada e codificada em dígitos binário acessível e interpretado por intermédio do sistema computacional todo documento digital também é um documento eletrônico entretanto nem todos os documentos eletrônicos são também digitais documentos nato digitais documento nato digitais se trata de documento nascido originalmente em suporte digital que não são objeto de conversão de documentos em suportes convencionais exemplo desse tipo de documento são os criados em editor de texto word ou planilhas excel eles já nascem digitais gestão de documentos a gestão documento arquivista se trata de um procedimento essencial para qualquer empresa pública ou privada com o intuito de tomar decisões recuperar a informação e preservar a memória institucional é necessário trazer um grupo de práticas que garanta a organização e conservação dos arquivos a gestão de documento de acordo com o artigo 3º da lei 8.159 91 considera-se gestão de documento conjunto procedimento operações técnicas referentes à sua produção tramitação uso avaliação arquivamento em fase corrente intermediária visando a sua eliminação recolhimento para guarda permanente gestão de documentos objetivo da gestão de documentos a gestão de documento possui como objetivo assegurar a produção administração manutenção e a destinação de documentos proceder na melhoria da eficiência da administração acumuladora dos documentos garantir a disponibilidade da informação quando e onde seja necessária etapas de controle recebimento de documentos recebimento é a primeira etapa de controle por parte do setor do protocolo e consiste basicamente em receber toda a documentação que irá circular no órgão nessa etapa são recebidos documentos que vem por uma lote de outros órgãos os documentos que chegam pelo correio os documentos internos do órgão que são entregues para setores ao protocolo para ser iniciado sua tramitação ou seja documento deve ser um primeiro momento da entrada no protocolo e por isso o recibo que o usuário leva para comprovar a entrada do documento é chamado de protocolo a mesma regra vale para documentos internos se for necessário entrar com pedido de aposentadoria licença licença pedido de compra de material etc teoricamente é preciso da entrada da solicitação no setor de protocolo etapas de controle recebimento de documentos no seu dia a dia quando você precisar ir a um órgão público resolver algum assunto é natural que você faça essa solicitação em uma central onde haverá diversos atendentes preparados para receber sua solicitação mesmo que não haja mais especificamente nome protocolo estampado no local é esta função que está desempenhando você já deve ter ido ao detran acompanhe de luz de sua cidade a iniciação a prefeitura de sua cidade e percebida essa etapa de controle pois a etapa de recebimento digitalizando documentos é considerado como documento digitalizado o representante digital do processo de digitalização documento físico e seus metadados etapa de gestão documento produção utilização destinação metadados são dados estruturados que permite classificar descrever gerenciar documentos sabendo disto tudo iremos observar a importância de digitalizar os documentos os procedimentos e as tecnologias utilizadas na digitalização documento físico deve-se assegurar a integridade e a confiabilidade do documento digitalizado a rastreabilidade auditabilidade dos procedimentos empregados o emprego dos padrões técnicos de digitalização para garantir a qualidade da imagem da legibilidade do documento digitalizado a confidencialidade quando aplicável a interoperabilidade entre sistemas formatizados responsabilidade pela digitalização o processo de digitalização poderá ser realizado pelo possuidor documento físico físico por terceiros cabe ao possuidor do documento físico a responsabilidade perante terceiro pela conformidade do processo de digitalização disposto no decreto 10.278 de 2020 na hipótese de contratação de terceiro pela administração público federal o instrumento contratual preverá a responsabilidade integral do contratado perante a administração público federal e a responsabilidade solidária e limitada em relação a terceiros prejudicados por culpa ou dolo os requisitos de segurança da informação e proteção de dados nos termos da legislação vigente a descentralização de políticas públicas no brasil A descentralização de políticas públicas deve levar em consideração as particularidades locais Bem como as características socioeconômicas, culturais e políticas da região Isso é essencial para garantir que as políticas sejam adequadas às demandas E também à necessidade da população do local em questão Decentralização de políticas públicas no Brasil No caso do Brasil, por se tratar de um país com diversidade regional muito grande É essencial que as políticas públicas sejam adaptadas às realidades distintas de Estado e município Exemplo, uma política de moradia pública que funciona bem em grande cidade Pode não ser ideal para uma pequena cidade do interior Decentralização de políticas públicas no Brasil A descentralização de políticas públicas também deve fazer a promoção de participação popular Pois isso é de suma importância para garantir que as políticas sejam criadas Implementadas de maneira democrática e inclusiva No nosso Estado Democrático de Direito, a participação popular pode ser promovido por intermédio de mecanismos Como por exemplo, consultas públicas, audiências públicas e conselho de políticas públicas Esse mecanismo dá à população a chance de expressar suas opiniões e também às demandas sobre as políticas públicas Decentralização de políticas públicas no Brasil Um ponto que merece sua atenção É que a pauta sobre a descentralização ganhou muito espaço para a democratização do país Que dentro de todos os princípios, passa a viabilizar a maior participação do cidadão Na criação e implementação das políticas Que dentro de todos os princípios 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 Que dentro de todos os princípios